O sucesso é tão grande aqui na Bono Pneus que continua a promoção de pneus Goodyear e Continental Barum. Fala para o pessoal de casa, Ricardo. Pneus 1657013 Goodyear, R$ 119,90 ou R$ 10,19,90. Continental Barum? 1756514 Continental Barum, R$ 149,90 ou R$ 10,24,90. E tem novidade para você, vem ver. O Boninho é o sistema leve trás da Bono Pneus. O cliente chega até aqui, deixa o seu carro e é levado onde ele precisa. Terminou o serviço, eles vão buscar. É isso, Ricardo? Isso mesmo, Sorocaba e região a gente leva e busca o cliente. Exclusivo Bono Pneus. Também tem diferenciado o horário para você, claro. Você é especial. Das 7h às 19h de segunda a sexta, sábado das 7h às 15h. Todos os dias você é muito bem atendido aqui na Bono Pneus. E sabe o que é fácil, né? O telefone. 3357-5807 Ou WhatsApp 98801-1050 Desafio Bono Pneus continua para você. Qualquer oferta anunciada pode trazer que eles cobrem na hora. Isso mesmo. Qualquer oferta anunciada a gente cobre na hora aqui na Bono Pneus. Avenida Itavuvu 2089 Bono Pneus, referência de pneus, é aqui.